O Plano Agrícola e Pecuário 2023-2024 deve ser anunciado nos próximos dias. É nele que o governo anuncia os recursos que serão disponibilizados para os produtores rurais desenvolverem sua atividade. No caso dos pequenos produtores, o sistema CNA, Federações e Sindicatos Rurais trabalha para aumentar os recursos, reduzir as taxas de juros e que eles possam ter acesso a mais programas para modernizar o seu negócio. Alface crespa americana, mimosa, chicória, rúcula, agrião, cheiro verde e couve. Na propriedade de 8 hectares, no município de Paranapanema, no interior de São Paulo, seu Ed Carlos e a família vivem das hortaliças. Por mês, eles colhem cerca de 15 mil pés. E com os recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, compraram esse maquinário agrícola e implantaram uma estufa para diversificar o cultivo. Mas, nos últimos anos, o produtor tem enfrentado dificuldades. O custo de insumos e produção subiu muito, principalmente devido ao insumo, embalagem, custo de transporte. E nem sempre a gente consegue passar essa margem de, vamos falar de despesa a mais, a gente consegue passar para o supermercado ou para o cliente direto. Então, a gente acaba tendo que dar uma remanejada nos custos e assumir certa quantidade de custos para a gente não deixar de vender. Outra dificuldade é o enquadramento da renda bruta para permanecer no PRONAF. Com o aumento no preço de venda dos produtos, a renda subiu. O problema é que o custo para se produzir o alimento também ficou maior. E o agricultor pode perder os benefícios que tinha. A gente ficou limitado. Não consigo mais PRONAF. Vou para a PRONAMP. Daí eu vou perder os direitos dos programas públicos. Eu vou perder renda. Eu vou entrar num crédito maior, de repente, com até mais juros, mas vou perder renda. Para que o seu Ed Carlos não perca o enquadramento como pequeno produtor, a CNA pede que a renda bruta anual passe de R$ 500 mil para R$ 675 mil. Para a agricultura familiar, hoje, a renda bruta agropecuária é de até R$ 500 mil. E devido à elevação do preço das commodities e dos demais produtos, o produtor teve uma renda bruta maior. Não necessariamente um ganho maior. O ganho líquido dele não foi maior. E esse aumento da renda bruta, que é o que é utilizado para enquadrar ele nos programas, acabou fazendo com que o produtor se desenquadrasse dos programas. Ou seja, um agricultor familiar saiu do PRONAF e acabou caindo no PRONAMP, que tem uma taxa 3% maior. Parte da produção do seu Ed Carlos vai para programas de aquisição de alimentos e da merenda escolar. Por isso, o sistema CNA-SENAR, federações e sindicatos rurais, defende uma maior participação dos pequenos produtores nessas iniciativas. Já que o governo vai ter que comprar alimentação, que compre do agricultor familiar preferencialmente. Então, o Ed Carlos já veio nessa linha há muito tempo, ele já vendeu para presídios, ele já entregou para as escolas municipais, entrega para as escolas municipais e ele cresceu. A CNA pede ainda que os recursos do plano agrícola e pecuário estejam disponíveis durante toda a safra e que 25 bilhões de reais sejam disponibilizados para a equalização das taxas de juros, que também precisam ser menores, para que mais produtores tenham acesso ao crédito. No caso do financiamento de custeio para os pequenos produtores, a confederação pede que o limite passe de 250 mil reais para 350 mil. Todo ano a gente vem tendo anúncios superiores aos planos safras passados, mas é necessário que a gente tenha também equalização para disponibilizar de fato esses recursos, porque não adianta nada a gente anunciar um volume grande, mas não ter o recurso para contratar. Então a gente vem solicitando que a gente tenha com previsibilidade esse recurso e sem interrupções, como vem acontecendo nas duas últimas safras. Então a gente quer um volume adequado e equalização que consiga suplementar tudo isso. As propostas apresentadas ao governo são fruto de encontros realizados pela CNA em todas as regiões do país. Um trabalho para reunir as principais demandas do agro. As propostas são essas questões que foram levadas ao governo federal e é claro que a gente espera com que isso seja atendido para que o Brasil possa continuar produzindo e os agricultores fazerem aquilo que eles sabem, plantar, cuidar e colher para o nosso país. Como pequeno produtor, seu Ed Carlos torce para que as propostas do sistema CNA sejam aceitas e ele volte a ter os benefícios do Pronaf. Ele e a família seguem firmes na produção de alimentos com muita dedicação e orgulho. Sonho realizado. Pelo que eu vivi lá atrás, há 30 e quase 40 anos atrás, eu estar vivendo hoje aqui com a minha família é um orgulho, é uma realização, uma satisfação imensa.